Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza De que muito pouco eu sei e nada sei Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso chuva pra florir Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente Com um velho boiadeiro levando a boiada eu vou tocando os dias pela longa estrada Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso chuva pra florir